Pra fora, pai, você tá demitido, eu te dei a meta de 10 carros por semana, você me aparece aqui com 2 carros vendidos, moleque? Mas eu vendi 2, a média é 2 por semana Sim, mas pra você é 10, você tá chegando aqui, você tem que impressionar, chamar atenção, entendeu? Dos seus líderes, é outra coisa, eu acho que você não vende pela sua parte, esse moleque vem todo malamanhado, feio pra caceta E não sabe nem se comunicar, mas eu cheguei agora, só tem uma semana que eu tô aqui Mais um motivo pra você se esforçar e tentar vender o máximo, estude Eu dei a oportunidade Você não abraçou, vai-se embora Por favor, eu quero emprego de volta Que medo você tá passando aí? Hã? Você rosto Você pediu pra limpar o carro, eu tô limpando Cala a boca, que eu tô falando Olha a quantidade de carro que tem aqui nesse espaço Você vai ficar preso nesse carro que eu tô limpando? É isso aí Cala a boca que eu ainda tô falando Um acabou de sair daqui Acabou de ser demitido aqui por estar fazendo merda nenhuma Aí você fica preso aqui No paralama do carro, é isso mesmo? Hã? Calma, calma, eu sou vendedor Eu tô fazendo o possível Você tá querendo ser demitido? Não, não é isso Você que tá respondendo, hein? Seu merdinho O que é isso? E aí, o que você tá fazendo? Tô trabalhando, né? Em que é que eu posso ser útil? Você pode ser útil pra mim tantas coisas E você sabe bem o que eu tô falando Eu não tô entendendo Me desculpa, mas realmente não tô entendendo Para de ser sonsa Você sabe muito bem o que é que eu tô falando Hã? Tá bem, muito bem Olha, eu fui contratada pra vender carros, motos E é isso que eu tô fazendo Eu tô dando o meu melhor Você é mãe, né? Sim Você falando assim, eu tô enxergando um desamor A seu filho, a sua família Você quer continuar trabalhando aqui, né? Claro Não, não Não faz isso, por favor Não faz isso Eu vou fazer isso Se você se comportar direitinho Assim como o chefe pede Eu tô me comportando bem Eu tô vendendo os carros Eu tô cumprindo minhas metas Dentro dessa empresa, tá? Vamos ver se você vai cumprir suas metas Tá? Douglas, eu não tô aguentando mais Calma, calma Que hoje? Ele veio até mim Ai, eu não aguento mais Tá muito difícil Calma, olha só Vou acabar rodando Não, não, não Não vai rodar Eu vou acabar ficando desempregada Calma, calma Não vai rodar Olha só O seu homem já me maltratou várias vezes De capô Colocou em várias tarefas Não é minha função Isso está aqui Tá, não é, Ladi? Mas é diferente Tá, tudo bem Ele tá me ameaçando Olha só, Ladi Eu tenho um plano Pra desmascarar esse filho da mãe Se você confiar em mim Beleza? Fica assim não Esse cara vai ser desmascarado Fica em mim Vem tomar água Relaxa um pouquinho Vai nervosa Esse cara não vale nada Discença, desculpa incomodá-lo Só um minuto Tô um pouco ocupado aqui, viu? Sim, é porque eu vi que estão precisando de novos vendedores Opa, sim, claro Estamos precisando, sim Principalmente estamos precisando mais de mulheres Ah, que legal O homem já tem bastante aqui Meu currículo, o senhor, qual seu nome? Meu nome é Rubens Rubens, eu sou Ana Caroline Tá, e todo o meu currículo Todas as minhas qualificações Você pode dar uma olhada Sim, sim, claro Quais são as suas qualificações? Eu sou qualificada como vendedora Eu tenho cursos Certo, mas dá um voltinha aí por gentileza Eu quero falar as minhas qualificações Certo É, mas você pode dar uma voltinha aqui pra gente Só pra gente avaliar algum Um negócio não é pequeno Mas avaliar É bem rápido Dá uma voltinha aí, por favor Perfeito Era só pra ver se o Se a fada da empresa Vai caber na sua limpa E pelo que eu vejo vai caber perfeitamente E você já contratada Já? Já pode começar, inclusive Daqui a uma hora Você pode? Claro que eu posso ter disponibilidade Sim Com certeza o senhor não irá se arrepender Da contratação Tenho certeza que não Não me decepcionar Não me decepcionar Alguém vai me treinar? Eu posso lhe treinar, tá bom? Muito obrigada Tchau, tchau Aguarda só um minutinho ali no almoço alifado Que eu vou pegar a sua fada, tá bem? Ótimo Muito obrigada, senhor Com certeza o senhor não irá se decepcionar Boa tarde Opa, opa, opa Olha só Estão vendo aí? Esse é o padrão de elegância que eu quero aqui na minha empresa Muito bem É, desculpa questionar Sim Eu só queria entender Por que o meu uniforme é diferente do dela? Ah, porque é o seguinte Claramente a gente procurou A gente estudou um figurino Que valorizasse o seu corpo Ou ficasse mais chamativa aqui pros clientes Porque o ideal é trazer clientes pra loja É isso Porque uma empresa que não vende Ela não se sustenta Então a gente tá procurando aos poucos Mudar o padrão da nossa empresa Entendi, senhor Entendeu? Ó, a amiga ali Ela continua com o vestido nessa roupa Porque já é funcionária antiga E aí começou com aquela roupa E não quer mudar mais Entendeu? Mas você tá perfeita Tá empregada Tá bem? Não sei nem o que é Eu vou ter vontade de essa roupa Porque essa empresa é só mulheres vendendo Porque macho e feio com essa cara aí Não vai vender nada aqui Não é, não Acho que é na rua Vou dar licença Oi Oi Desculpa Posso te dar um conselho? Claro Olha Não dá muita atenção Pro chefe não Ele é uma pessoa bem Complicada A gente tá passando por muito problema aqui dentro Como você é nova Eu só tô tentando te alertar Tá? Entendi Mas quais os tipos de problemas? Olha Atraso no pagamento Deixa eu te falar, Nádia Além disso tudo Múltiplas funções Sabe? Muitas funções Ele Eu sou vendedor Esses dias esse cara tava Me colocando pra limpar carro Entendi Mas já tem quanto tempo Que vocês não recebem? Dois meses Bom O salário integral É nessa parte Dois meses E São aquelas velhas desculpas Você tem que ter meta Mas eu sou funcionário E ele vive coagindo todo mundo Inclusive nós Que somos funcionários Mais antigos aqui da loja Ele é Me perdoa Tá te falando Eu sei que você tá cheia De expectativas boas Mas tá difícil A gente tem Uma ideia É, na verdade Douglas teve, né? Eu tive uma ideia Mas assim Ela tem medo Eu quero muito Jogar essa ideia pra frente Porque eu preciso realmente Desmascarar esse cara Tá demais Só que eu não posso fazer Sem provas Sabe? Eu tenho visualizações Mas eu não tenho como provar O que ele tá fazendo Entendi Você pode ajudar a gente? Ajuda Então, dona Carol Alguma novidade pra mim? Seu Antônio Todas as suspeitas do senhor Infelizmente São suspeitas certeiras O seu funcionário Tudo é necessário De uma fé Com os funcionários da empresa E eu consegui filmar E tenho provas Muito bem Então a senhora vai fazer Exatamente agora A segunda parte do plano Que a gente combinou E a gente acaba de vez Com esse sujeito Da empresa Pode ficar despreocupado Já deu certo Muito bem Obrigada pela confiança Muito bem É isso aí Bom, é o seguinte Eu chamei vocês aqui Pra que vocês presenciassem Uma cena que vai acontecer Aqui agora Porque venho conversando Com todos E parece que nada muda O Douglas é um rapaz Que tá aqui na empresa Há muito tempo Mas parece que já se acomodou E não faz mais nada De diferente E não quer fazer mais nada Como assim? Só tô cinco anos na empresa Exatamente Porque acabei de falar Tá há muito tempo aqui Mas não muda nada Se acomodou E a gente tá precisando Dar uma repaginada Nessa empresa Assim como chegou A novata Que fui contratada Recentemente E é o meu pensamento Colocar uma empresa Somente com mulheres Porque tanto que eu tô vendo Estão muito mais responsáveis Entendeu? Então é o seguinte Douglas Olha um pouquinho pra trás Vê aquela placa ali O que é que ela diz? Você tá equivocado Seu Roberto Pelo amor de Deus É porque você tá com Essa carinha de risco Você tá achando Que eu tô brincando É? Tá vendo algum palhaço Aqui na sua frente? Hã? Esse é o rumo Que você vai tomar agora Eu vou embora Você vai sair da empresa Eu vou embora daqui Eu posso saber Que confusão é essa aqui E marcado um reunião No estacionamento Agora? Então senhor Antônio Então senhor Antônio O senhor acabou Presenciar uma situação Aqui em que eu estou demitindo O Douglas O senhor muito bem sabe O senhor contratou ele lá atrás Só que o Douglas Se acomodou na empresa Então não vem dando O resultado esperado Não vem mais Vendendo como deveria vender E os novos funcionários Estão digamos E nós estamos suprindo A falta dele O senhor está demitindo O Douglas Isso Exatamente Doutor Carnaul A senhora tem alguma coisa A dizer sobre essa demissão Do Douglas Peraí Só um minutinho Eu não tô entendendo Licença Não, meu Peraí Peraí Essa moça Mas eu acho que não é o momento agora Pode continuar com o senhor Você não tem muita coisa a dizer Essa moça acabou de ser contratada O que você vai perguntar a ela Senhor Douglas Não tem nada que perguntar a ela não Você quer perguntar alguma coisa O senhor pergunta a mim Que me colocou como gerente Me responsabilizar O senhor é o gerente Mas qualquer contratação Ou demissão Tem que passar por mim primeiro Inclusive A dona Carol Está aqui na empresa Contratada por mim Como assim? Fui eu que contratei ela Ela chegou e entregou o currículo a mim Eu contrata A dona Carol Eu sou que a senhora presta serviço Diretetivo particular Eu estou com um funcionário Que está me dando muito trabalho A suspeita que ele esteja A ser E eu quero contratar seus serviços A senhora sentiu a entrada Na empresa Como uma funcionária Surgiu uma vaga lá de vendedora Que ele demitiu Que eu mostro você Que é como um motivo real A senhora vai assumir A senhora vai assumir A senhora vai A senhora vai assumir A senhora vai estimular E se ele está realmente Em sua funcionária O senhor pode ficar despreocupado Senhor Antônio Porque eu resolverei tudo isso Da melhor forma possível Isso aqui não é igual A senhora vai se preocupado Que nada de errado vai acontecer Na empresa do senhor Muito obrigada Exatamente isso Qualquer coisa eu te ligo Eu agradei a dona Carol Para se infiltrar nessa empresa Para saber Qual é o desempenho do senhor Como gerente deste lugar E eu descobri coisas terríveis Exatamente Exatamente Senhor Antônio Agora eu quero me apresentar A vocês Sou delegada Que? Eu estou muito Estou muito Estou muito Estou muito Estou muito Estou muito Estou de brincadeira Estou 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 Seu Antônio, seu Antônio, eu levantei essa empresa aqui, não foi o senhor, a minha gerência que levantou. Vocês não vão me defender, eu não vou falar nada. Obrigada, Carol. Seu Antônio, seu Antônio, eu estava sofrendo muito. Vocês me desculpem, qualquer constrangimento não era o interesse da nossa empresa ter uma pessoa que assedia-se da forma mais vil, vocês inadmissível. Falei com a Nádia, eu tinha que provar, o jeito de provar esse cara, esse c******, tudo, tudo. Então, eu entendo, ele vai ser punido por conta disso, mas eu tenho uma proposta a fazer a vocês. Vocês já trabalham na empresa há muito tempo, já conhecem como é que funciona. Eu quero propor que a cada mês um de vocês assuma a liderança aqui na empresa. Seria uma honra, só sabe que é muito fácil. A Nádia também já está há um bom tempo na empresa, só que assim... Vocês alternam essa liderança e a gente começa. Obrigada, seu Antônio, obrigada. Eu estava com muito medo de perder meu trabalho. Muito obrigada. Se o senhor quiser também, eu vou oferecer o depoimento que eu posso fazer o trabalho contra o homem. Perfeitamente, perfeitamente. Eu entendi isso comigo em qualquer transtorno e eu espero que a bola do seu Antônio e você volte ao trabalho. Obrigada. Vamos, então, cortar o trabalho. Vamos vender? Vamos vender. O assunto é crime e está incluído no clódigo penal há cinco anos, mas infelizmente ainda vem acontecendo em algumas empresas. Se isso está acontecendo com você, não tenha medo. Procure autoridade. Lembrando, essa história é fictícia e a de carros tem total comprometimento com todos os seus colaboradores, principalmente com as mulheres. Obrigada. 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 Obrigada.